Quando eu fui eleito presidente do Grêmio Minha escola estava à frente do seu tempo O resto do país só foi eleger um presidente negro com Chapolin Colorado Você prometeu levar a gente ao jogo Você me prometeu um pão E o que te interessa, hein? Que providência vai tomar? Eu não tinha a menor ideia do que ia fazer Então, fiz o que todos os grandes líderes fazem Merda nenhuma Ah, oi tio mãe Eu procurava ajuda e meu tio procurava ajuda Grande homem Oi, tio Mike Quem não sabia que estavam jantando? Não interessa Mamãe, me ensina a pular corda dupla? Você não sabe pular corda dupla? Claro que não Por que não ensina ela? É brincadeira de menina O tio Michael tinha acabado de jantar, mas não de falar Isso aqui é uma porcaria Ah, obrigada E a mamãe? Não interessa, isso é problema meu Não interessa, isso é problema meu O que é? Toma Nossa, nossa, eu nunca vi você desse jeito Isso é jeito de tentar o cunhado Roxas, meu pai acabou descendo pra devolver as meias Mas ele enfiou o par no mundo